Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Kleber, eu sou co-fundador e CEO da Imã Digital. E neste vídeo eu vou te explicar de maneira bem simples, prática e objetiva quais são os serviços que nós aqui atendemos e prestamos para todos os nossos clientes. E desde já, muito prazer e eu espero que você seja mais um de nossos clientes para que possamos alavancar o seu negócio. Então vamos lá, já aqui na tela do meu computador, vamos passar aqui para a primeira. E aqui são nossos serviços que prestamos, tá bom? A primeira delas é a criação de lojas Dropship, tanto na plataforma Shopify quanto na cartipano. Eu vou explicar melhor qual é a diferença de ambas, tá bom? Aqui também prestamos o banho de loja, vou mostrar mais pra frente. Criação de criativos de alta performance, consultoria, vou mostrar também com mais detalhes, gestão de tráfego e desenvolvimento de e-commerce. Também vou explicar isso de maneira bem mais dinâmica daqui pra frente, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, loja Dropship. Se você está aqui em busca de uma loja profissional de Dropship, eu vou te explicar exatamente o que nós entregamos e o que nós vamos fazer pela sua loja, para que você possa entender exatamente como funciona esse serviço, tá bom? Bom, nós temos aqui três tipos de pacote. Temos o Master, o Diamante e o Titã. O primeiro deles é o Master, super completo, é super indicado para quem está começando e aqui já vai te entregar tudo o que você precisa. Tema Tesla atualizado, é um tema que a gente simplesmente colocou programadores, configurou para colocar em alta performance para que você tenha altos resultados vendendo produtos de Dropship. Carregamento extremamente rápido. E agora eu vou pegar aqui uma loja para mostrar para vocês. Essa loja, a gente foi autorizado pelo cliente para que a gente pudesse usar, para que pudesse demonstrar para os nossos clientes, tá bom? Porque assim, quando você fechar um contrato com a gente, a sua loja vai ter um contrato de confidencialidade, ou seja, ninguém vai saber por nós da existência da sua loja. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso, tá bom? Essa loja aqui, o cliente nos autorizou, então a gente está com essa autorização dele para que a gente possa mostrar e fazer essa demonstração para você, tá bom? E agora eu vou trazê-la aqui para a tela. Bom, essa aqui é uma loja feita por nós na tecnologia, na plataforma Shopify. E aqui eu vou te mostrar a velocidade que é uma loja nossa, tá bom? Olha só, vou atualizar, já carregou. Para você que quer acessar essa loja, eu vou deixar o link dela na descrição. A senha é 123, é o padrão que nós usamos aqui, tá bom? Você pode ver aqui, extremamente rápido, ou seja, o seu cliente não vai ter aquele problema de ficar alguns segundos esperando o site carregar, entendeu? Porque muitos clientes nos procuram para a gente fazer algumas configurações de loja. E uma das coisas que a gente mais observa é o tempo de carregamento, que está absurdo, ou seja, ninguém tem mais paciência para esperar um site carregar. Então, uma das coisas principais que você deve ter na sua loja é o tempo de carregamento rápido. Vamos voltar aqui à apresentação. Parcelamento e taxas editáveis. O que é isso aqui? Isso aqui é muito importante para quem faz anúncios no Google Ads, que é uma exigência do Google fazer isso, tá? Olha, você está vendo aqui, ver parcelamentos. Clicando aqui, ele já vai dizer exatamente a quantidade de parcelas, quanto é que o cliente vai pagar em cada parcela. E tudo isso aqui é editável, tá bom? Porque, por exemplo, cada gueto de pagamento tem um tipo de porcentagem diferente. Então, você vai alinhar junto com o seu gueto de pagamento para deixar bem certinho e deixar bem informativo para o cliente, tá bom? Então, você pode ver que é bem intuitivo e bem fácil de localizar isso aqui. Módulo compre junto, ou seja, isso aqui é mais uma chance, uma oportunidade de você aumentar o seu ticket, porque vai aparecer um produto lá e, em seguida, ele vai oferecer produtos semelhantes para que o cliente compre junto aquele produto. Quem faz muito isso são todos os grandes marketplaces, que ele já oferece ali o compre junto para você aumentar o seu ticket, né? E levar mais produtos da sua loja. Bloqueio anti-pirataria. O que é esse bloqueio anti-pirataria? Pessoas que hoje estão entrando no mercado simplesmente vão tentar bloquear a sua loja, para copiar, né? Querer os mesmos resultados que você. Então, olha só, você está vendo que eu estou passando o mouse aqui, ó? Se eu conseguir fazer isso aqui com o mouse, os aplicativos de pirataria também vão conseguir. Então, o que acontece? A gente bloqueia isso aqui nativamente no nosso tema, tá? Para que ninguém consiga acessar a sua loja com esse tipo de aplicativo. E eu vou mostrar agora para vocês como esse bloqueio funciona na prática, tá? Para que você não seja copiado pelos seus concorrentes. Perfeito, bloqueado aqui. Olha só, a partir de agora, eu não consigo mais selecionar nada. Olha só, bloqueado. Não consigo mais com o botão direito, olha só. Não consigo selecionar o texto. Para as pessoas que querem copiar seu texto, não consigo mais. A única coisa que eu consigo aqui é clicar no botão de comprar, selecionar as opções aqui de cor e tudo mais. Mas selecionar com o botão direito e tudo mais, os aplicativos também de copiar não vão mais funcionar aqui nessa loja. Ou seja, você fica imune a esse tipo de pirataria, de cópia da sua loja, certo? Perfeito, entrega estimada, o que é isso? Ele vai dizer para o cliente a entrega de mais ou menos o quanto vai chegar o seu produto. Isso aqui é totalmente editável, lá para você. Landpage nativo. Ou seja, você que quer criar uma landpage de um produto específico, você vai poder apenas mudar algumas configurações da landpage e já bota ali para vender, tá? Então, esse é bem configurável lá e já vai nativamente lá para você no tema, tá? Só para você colocar o produto e tudo mais. Sem você precisar contratar aplicativos de terceiros que são pagos. Time de escassez, ou seja, você pode colocar tempo lá que você quer colocar. Essa loja aqui não tem, porque o cliente não deseja esse time de escassez. Mas você pode colocar caso queira. Por exemplo, eu quero que essa promoção aqui acabe em 10 minutos. Então, lá vai ter o tempo de escassez. 10 minutos e o cliente perceber, ah, eu vou perder essa promoção, então eu tenho que comprar. Então, vai ter esse tempo lá para você colocar de escassez. Identidade visual completa. Completa, é isso mesmo. Você vai ter direito a um logotipo, três banners profissionais e mais cinco categorias, que é exatamente isso aqui que eu estou entregando para vocês, olha só. A logotipo profissional, três banners aqui profissionais para você e as categorias aqui, certo? Profissionais para deixar o tema incrível. Página de rastreio nativa, ou seja, o cliente lá vai poder rastrear, colocar o seu produto de maneira nativa na sua loja, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, rastreio aqui, ó. O cliente vai colocar aqui o seu código de rastreio, que vai ser enviado para o e-mail dele de forma automática. E pronto, aqui você já tira mais uma objeção do seu cliente. Vou receber código de rastreio? Então, aqui ele já vai poder rastrear de maneira bem prática o seu produto. Isso já vai diminuir demais o seu suporte ao cliente, certo? Página nativa de FAQ. O que é isso? Isso aqui também é para tirar objeção do seu cliente, para gerar mais credibilidade com a sua loja. Por exemplo, aqui, ó, o FAQ. Você vai colocar várias dúvidas aqui do seu cliente e responder elas. Olha só, para onde você vai enviar? Quanto tempo vai demorar para receber o seu pedido? Quais os métodos de pagamento vocês aceitam? Então, isso aqui já ajuda demais a tirar várias objeções do seu cliente e, principalmente, gerar mais credibilidade para a sua loja. Página de contato com o Google Maps nativo. Olha só que interessante. Você vai ter o Google Maps nativo com o seu endereço e a sua loja para gerar também mais credibilidade, caso você queira colocar. Isso aqui é opcional, tá bom? Clicando aqui em contatos, olha só, aparece aqui, ó, o mapa do Google Maps informando exatamente onde é a sua loja. Isso aqui gera uma autoridade gigantesca perante o seu cliente. Página personalizada de quem somos. Isso aqui, você vai poder colocar seus profissionais lá. imagens, tudo mais, bem personalizado, bem de maneira bem prática, bem profissional. Página de quem somos gera muita credibilidade. E, pensando nisso, criamos uma página bem personalizada para colocar a foto da sua equipe e tudo mais. Essa daqui ainda estamos terminando de construir, então, por isso, não vai ter como eu fazer a demonstração. Mas sabe que tem essa opção, tá bom? Contrato de confidencialidade. Como eu falei lá no início do vídeo, a gente vai enviar um contrato para você já assinado, tudo de maneira virtual, ou seja, você vai assinar isso de forma virtual pelo seu e-mail, de confidencialidade. Onde nós vamos nos comprometer em não divulgar essa loja e manter ela em totalmente sigilo. Bom, esse aqui é o pacote master, onde já atende a maioria do pessoal que está precisando de uma loja profissional de dropship. Nesse pacote master, você vai ter que escolher entre a Cartpanda e a Shopify. E qual a diferença das duas? Bom, a Shopify é a maior do mundo. Em torno de 80% a 90% dos players usam ela. Por quê? Porque ela tem muito mais tecnologia, mais rápida. Você pode ver aqui que clicou, é instantâneo. Então, tudo com ela é muito mais prático, entendeu? A Cartpanda, ela é uma concorrente da Shopify aqui no Brasil. Ela tem muita tecnologia embarcada. Claro que não chega aos níveis do Shopify, mas já atende a necessidade do pessoal que quer fazer dropship 100%, tá bom? Nós vamos te entregar uma loja do mesmo nível que vamos te entregar na Shopify, também na Cartpanda. Vou mostrar agora pra vocês a diferença de preços das duas, tá bom? A Cartpanda, ela é o seguinte, você pode começar totalmente grátis, olha só, comece grátis. Depois que você passar do período grátis, você vai escolher um desses planos aqui, ó. De R$4,99 ao mês, ou R$127 ao mês, tá? Mas o R$4,99 já te atende super bem. Já a Shopify, ela é um pouco mais cara. O primeiro plano dela já começa em R$29. R$29 por mês, tá R$137. Ou seja, também não é uma coisa absurda, é uma coisa até bom custo-benefício pela tecnologia que ela entrega. E aqui você vai escolher uma das duas, tá? Ou a Cartpanda ou a Shopify pra gente construir a sua plataforma. Mas sabendo que ambas vão te entregar tudo que você precisa pra ter uma loja profissional de dropship de alta tecnologia. Pacote diamante. Qual é a diferença do pacote diamante para o Master? O pacote diamante vai ter tudo que tem no Master e mais configuração prêmio de checkout transparente e um suporte de seis meses, tá bom? E eu vou te mostrar aqui agora que tipo de checkout é esse. Quando o cliente entra na sua loja, vai finalizar a compra e tudo mais, é importante que ele tenha facilidade na vida dele. E a grande facilidade que você pode promover ele é no checkout, porque é onde a maioria das pessoas desistem. Primeiro porque ninguém gosta de preencher um formulário pedindo um monte de informações. E segundo, a facilidade que ele vai te entregar. Olha só, esse aqui é um checkout padrão que você configura na YAMP pra colocar em sua loja. Olha só, esse aqui é o padrão. Com a nossa configuração, olha só, ele vai ficar desse jeito. Fica exatamente assim. Então você, olha só, olha como é mais clean e moderno. Vou mostrar de novo o outro primeiro. Assim é o padrão que você recebe e com a nossa configuração, ele fica dessa maneira. Então você percebe que tem um design mais clean, mais moderno. Isso vai deixar com que o seu cliente se sinta mais à vontade de preencher, se sinta mais confiante de finalizar a compra, certo? Porque ele vai estar com a identidade da sua loja, as cores e tudo mais. Perfeito? Explicada aqui a questão do checkout transparente. Agora eu vou falar do suporte. Bom, você vai ter um suporte de seis meses. Qualquer configuração que for necessária, nosso time de programadores vai entrar em ação para resolver te ajudar ou te auxiliar em realizar essa configuração de maneira bem simples e prática, tá bom? Durante seis meses, certo? Pacote Titan inclui tudo que está no diamante e tudo que está no master. E você vai ter direito a uma consultoria comigo de uma hora e meia. Eu vou falar dessa consultoria mais na frente, tá bom? Bom, então para quem está querendo um pacote super completo, esse aqui é o mais indicado, tá bom? Banho de loja Dropship. O que é esse banho de loja? É para quem já tem uma loja e quer uma economia, certo? Então aqui você vai poder ter uma configuração completa e deixar ela mais 100% intuitiva e realizar a compra. Você também vai ter identidade visual, mais um logotipo, três banners profissionais e mais cinco categorias, certo? Ecomercy é para grandes empresas. Esse aqui é para quem já está faturando grande, não quer entrar na modalidade Dropship, mas quer um grande ecomercy. Então você entra em contato com a gente que vamos negociar um valor, porque esse aqui depende muito das características que você quer, que tipo de personalização, qual é o time que vai ser envolvido nessa construção de um e-commerce profissional, certo? Landing page profissional. Esse aqui é para profissionais ou produtos ou lançamento. Então para você que está precisando de uma landing page, entre em contato com a gente, que também emprestamos esse serviço, landing pages de alta performance, de alta qualidade e com design incrível. também é um valor a negociar, porque depende muito da configuração de como você deseja essa landing page. A gente que entrega tudo o que você precisa, tá bom? Criativos drop. Bom, para quem está entrando no Dropship e não sabe como fazer anúncios, tá? Isso aqui é uma ótima opção para você contratar um serviço como esse aqui, porque vamos te entregar um criativo 100% pronto. Ou seja, você vai nos mandar o produto e nós vamos fazer o criativo para você fazer os anúncios. Imagina só você está com 10 produtos para anunciar e você não tem tempo, você precisa estar naquela correria e tudo mais. Então a gente presta esse serviço aqui também, tá bom? A gente entrega um vídeo de 30 a 40 segundos, que é o essencial para um vídeo de vendas. Uma thumbnail, que é para você gerar mais atenção do seu cliente. Duas variações desse mesmo vídeo, que é para você testar qual está performando melhor. Uma narração, a narração no vídeo, legendado, ou seja, passando o texto no vídeo. Uma variação para o TikTok, porque o TikTok está entregando muito e está ajudando muito na venda orgânica. E no formato Feed e Story. Toda essa construção desses criativos são feitos na Copy Aida, tá? E essa Copy Aida simplesmente faz com que o cliente se induza a assistir todo o vídeo, parte do vídeo, e se interesse em comprar o produto. Ou seja, a gente constrói esse criativo através de estratégias, tá? Para captar a atenção do cliente e fazer com que ele compre esse produto. E também isso aqui eu explico como é que se faz na nossa consultoria. Vou clicar aqui no vídeo para que você possa entender melhor como é que funcionam os nossos criativos. Vou clicar aqui no primeiro. Vamos ver o segundo. Conheça a palmilha ortopédica FUTG. Acabe com as dores nos pés e pernas causados pelos calçados. A única com recomendação por especialistas para tratamentos de pacite plantar, esporão e hiperplano. Alinha e corrija a costura. Possui uma tecnologia de nanogel que absorve o impacto e oferece muito mais proteção. Evitando a transferência de dores pelo corpo. Tenha um melhor amortecimento para os seus pés. Traga um conforto para a sua vida hoje. Clique no botão Saiba Mais e garanta o seu. Perfeito. E é assim que funciona os nossos criativos. Certo? Bom, entendido essa parte dos criativos. Vou passar aqui para o próximo serviço. Que prestamos. Consultoria Dropship e E-commerce. Tá bom? Aqui é para quem está iniciando ou quem já está no mercado e não está tendo resultado. E aqui é onde vamos te mostrar o caminho certo a seguir. E a consultoria comigo tem uma duração de uma hora e meia em vídeo chamada pelo Google Meet de maneira bem simples e fácil de se fazer lá. Tá bom? Você não vai ter que se preocupar na hora de configurar isso. E você vai receber totalmente material grátis. E eu vou te explicar agora o que você vai receber na consultoria que você vai fazer comigo. A consultoria de uma hora e meia ela custa 350 reais. E é um ótimo custo benefício para quem está iniciando e passa aqui o que você precisa para começar. Os principais fundamentos que vai ter nessa consultoria é como funciona o Dropship. Quais melhores plataformas usar. Qual check-out gueta de pagamento usar. Como encontrar um produto vencedor. Como elevar o preço do produto gerando valor. Então eu vou te mostrar como você vendeu o seu produto ainda mais caro e ter mais resultado. Como aumentar o ticket com frete. Como aumentar o ticket com order bump, cross-sell, up-sell, down-sell. Ou seja, eu vou te explicar tudo isso como se faz de maneira prática e simples lá. Quais são os aplicativos usar para aumentar a minha performance. Como fazer um bom criativo que vende. não adianta você fazer um criativo de qualquer jeito. Ou seja, a gente vai te ensinar como fazer um bom criativo para convencer o cliente a clicar no seu anúncio e a comprar o seu produto. Como entender as métricas dos anúncios. Ou seja, vamos te explicar como entender as métricas de maneira simples e básica e quais elas você deve priorizar. Porque não adianta você chegar lá e colocar dinheiro no Facebook e anunciar. Muitas das vezes para quem não tem experiência vai só comer o seu dinheiro e não vai te trazer resultados. Então vamos te ensinar a entender as métricas para que você tome ações necessárias e assim você possa escalar isso e vender o seu produto de maneira mais profissional e para que você venha a ter mais resultados. Como fazer anúncios com pouco investimento. Para você que está começando vamos te ensinar uma técnica de como você fazer isso com baixo investimento e você começando a ter resultados e com esses resultados você ir para a grande escala que é para você ter maiores resultados. Como passar credibilidade para o nosso cliente. aqui nós vamos te passar alguns macetes de como passar mais credibilidade com a sua nova porque o cliente não conhece a sua loja para ele é coisa nova. Então para você que está começando agora primordial passar credibilidade e confiança. E tudo isso vamos te ensinar na consultoria. Material grátis no final da consultoria. Todo material tudo que te passarmos na consultoria você vai receber por e-mail de maneira bem simples e prática totalmente grátis. gestão de tráfego bom isso aqui é para empresas para negócios que querem escalar o seu negócio com anúncios pagos tá bom aqui a gente vai elevar o nível do seu negócio tá bom vamos elaborar estratégias personalizadas para o seu negócio ou seja vamos elaborar estratégias segmentadas para o seu negócio por exemplo se o seu negócio ele é mais indicado para Google Ads vamos elaborar anúncios no Google Ads se é para o Facebook Google Ads então vamos unir as plataformas se é Pinterest se é TikTok ou seja vamos criar anúncios para trazer resultados para o seu negócio de maneira direcionada de maneira eficaz com estratégia certo para que você tenha maiores resultados para que você tenha maiores vendas e assim você não venha desperdiçar dinheiro que é isso que importa nós criamos anúncios em todas as plataformas Google Ads Facebook Ads Pinterest TikTok Ads e Tabula que são os maiores do momento tá bom vamos te passar relatórios semanais de tudo que acontece nessas campanhas para que você possa ver nos gráficos quais são os aumentos de faturamento e quais resultados você está tendo toda semana tá bom foque no seu negócio e deixe todo o marketing com a gente ou seja você vai focar na sua operação aí que é o que dá muito trabalho e deixar a parte chata de anúncio com a gente então a gente vai fazer tudo isso aqui para você tá bom e aqui está nossos grandes clientes que já fazem parte da nossa carteira tá estamos aqui acabamos de assinar com a Yasuna tem a Sony Music a Pacífico a EGF a Camila Sartorim e o Tiberius tem outros clientes mas que são os melhores que a gente reuniu aqui para você para que você possa conhecer tá bom todo esse material você pode conferir no link aqui da descrição e você pode clicar aqui para ver os nossos clientes tá bom esse aqui é a Yasuna a maior concorrente uma das melhores concorrentes da Honda no mundo e ela acaba de chegar no Brasil e assinou com a gente para que a gente possa fazer a gestão de tráfego o ser e-commerce e tudo mais então ela fechou um pacote bem grande conosco temos aqui a Sony Music ou seja deixa eu clicar aqui na Sony Music a Sony Music em Portugal somos nós que fazemos a gestão dela de tráfego quem todo mundo já conhece a Sony Music aí e lá em Portugal somos nós que fazemos todo o gerenciamento do seu negócio de estratégias de anúncio também tem a Pacífico isso aqui você pode ver com mais calma são outras empresas de grande porte bom e para você que quer levantar o seu negócio entra em contato vamos analisar o seu negócio vamos entender como é que ele funciona para que possamos elaborar uma ótima e excelente estratégia para aumentar o seu faturamento perfeito? bom isso aqui são algumas pessoas que confiaram no nosso trabalho e já tiveram resultados e aqui você pode conferir depois com mais calma a gente colocou aqui alguns para caber na tela aqui lá no meu Instagram tem mais aqui eu coloquei só alguns para ficar bem legal mas todos os depoimentos e tudo mais você pode ver lá no meu Instagram forma de pagamento aqui você pode pagar por boleto pix e cartão em 12 vezes e o cartão pode ser dividido em dois cartões caso você não tenha limite não tenha limite total em um então você pode dividir em dois cartões isso justamente para facilitar a vida do nosso cliente para que ele possa contratar o nosso serviço obrigado chegamos ao final dessa aula aqui está todos os meus contatos para que você possa falar comigo está aqui o meu WhatsApp meu e-mail e o site da IMA Digital e aqui você pode agendar uma calma com a gente ou seja Klebson tem outras coisas que eu queria discutir com você que eu queria falar com mais calma e eu queria fazer uma reunião com você você agenda comigo e a gente vai fazer essa reunião para que eu possa tirar todas as suas dúvidas tá bom? bom então era isso espero ter te passado e ter tirado todas as suas dúvidas e eu estou aqui para dizer que estou à disposição para alavancar o seu negócio para te trazer resultado no mercado digital e fazer a sua vida muito mais fácil nesse mercado maravilhoso que é o mercado do marketing digital fique com Deus um forte abraço e até mais tchau